A gente viu aí países com dificuldade de acesso, dificultando, perdão, o acesso de migrantes e refugiados, muitos fugindo de conflitos como o que a Síria enfrenta há seis anos. Para quem não consegue deixar o país, as consequências são preocupantes, especialmente para as crianças que não conhecem outra realidade além da guerra e da morte. Dados divulgados hoje apontam que o estresse causado pela guerra pode resultar em crianças traumatizadas, sem educação e sem infância. Trauma que pode se tornar irreversível? Muitas delas, param de falar, se autoflagelam e tentam suicídio. O relatório de uma organização internacional revelou que mais de 80% têm sinais de agressividade e medo constante. 71% têm dificuldades para falar, gesticular e agir. No país, cerca de 6 milhões de menores precisam de ajuda imediata.